Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas E trago no peito saudade, já não sei se a palavra é certa a usar Ainda lembro do seu jeito, não te trago ouro Porque não entra no céu e nem uma riqueza deste mundo Não te trago flores, que é o cérebro que caem ao chão Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas E trago no peito saudade, já não sei se a palavra é certa a usar Ainda lembro do seu jeito, não te trago ouro Porque não entra no céu e nem uma riqueza deste mundo Não, não, te trago flores, que é o cérebro que caem ao chão Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração Eu fiz de coração 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 Obrigada.